A Espanha é a campeã europeia de futebol. A conquista veio em boa hora. Fazia 44 anos desde o último título do torneio. Na decisão disputada em Viena, na Áustria, vitória por 1 a 0 sobre a tradicionalíssima Alemanha. Chafariz virou piscina em Madrid. Uma multidão tomou a Praça Colom, na capital espanhola. Com um histórico recente de bons times que não conseguiam títulos, a fúria voltou a levantar a taça que não vinha desde 1964. Mas alguns torcedores exageraram e a polícia agiu com violência. Pelo menos 12 deles foram presos.